Oi, amigos e megas! Aqui é o Birreiro. É o Birreiro, eu não sou birreiro. Gente, hoje eu tô aqui com o Mauro. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Aposto que a dia de 2016 nunca esperava que esse momento aconteceria. Nem o Mauro de 2016 também, então a gente tá quieto. Gente, hoje eu vim aqui na casa do Mauro pra ser tipo coach dele. Sim, personal trainer. Personal de TikTok. Então a gente vai ensinar aqui as dancinhas do momento. Eu vou ensinar pra vocês e pra ele também. Então se você quiser aprender, já deixa aí o like, já se inscreve no canal. Eles vão aprender também. Aí, ó, vocês vão ter aula grátis de TikTok. Com nós dois ainda. Tem coisa melhor? Pois é, gente. Tô saindo no lucro. E eu adorei quando você mandou assim no WhatsApp. Eu vou separar as dancinhas do momento. Na hora que você falou dancinhas do momento, fiquei muito empolgada. Porque não são as danças que já passaram, são as do momento. Não, tem que ser as do momento, senão não tem graça, né? Porque passa muito rápido, gente. A internet é muito rápida. E um bom professor é um professor que tá sempre atualizado, né? Pois é. Então se vocês querem contratar... Desumbrar... O número aqui, eu e a nossa vida. A primeira que a gente vai fazer é aquela... Tem que ter um suavezinho na hora que você for dançar, né? É, lógico, né? Você vai ficar assim, ó. É, então é assim, tem a batida. Tem que ter um suavezinho na hora que você for dançar, né? É, lógico, né? Você ainda vai ficar assim, ó. Durão, né? A galera tá curtindo e bate a calma. É, então você vai assim... Aí, você vai fazer um... Você vai fazer um Gimme Soul, que o povo do TikTok sabe. É como se você fosse, tipo, descer pra esses joelhos, só que senão eu não tá esse. Descer pra esse? Não, calma. Descer pra o de dentro. Vire de lado, vire de lado. É como se você fosse descer pra esse, só que você vai apoiar nesse. Tipo assim, ó. Aí, um, dois, três. É isso, né? Vamos tentar fazer uma... Quer cuidar de fazer uma vez? Pinge que você tá segurando a mochilinha. Ah, é uma mochilinha, não sabia. Eu só fazia aqui assim, ó. Pô, gostei da mochilinha. Vocês estão desbordando vocês. Tá, agora a gente já vai começar, ó. Tá, agora a gente já vai começar, ó. É, é o remix das tuas. Vai fazer aqui, estrala, aqui, estrala, aí... Vai fazer o... Não, não be esque... Ah, ela faz tipo assim, ó. Tipo uma garra assim. É. Tipo, não be esque... O que que é isso que ela faz aqui? É tipo um... É tipo um... Aí você vai fazer assim, aí... Tum-tum-tum-tum... Uh! Maricord, gente! Na verdade, vocês vão ver a versão perfeita no T-Stock, não é, gente? Sim, gente, aqui vocês vão ver a versão perfeita. A gente vai fazer valendo depois com o aplicativo. Pois é, a gente tá indo treino, tá o... Tá o treino. Tá o... Batidores, making up. Tudo em troca. Fala quatro vezes, tá a ver suas coisas, ó. Por trás das câmeras, behind the scenes. O movimento de dedo, do series. Ai, ai... Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Olha o que a gente lê. Quase. Quase. Ai, droga. Quase. 써. Vai. Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham aprendido as dancinhas Eu aprendi, pelo menos Ah, eu também, eu aperfeiçoei A gente fez mais do que a gente deveria, na real Sim Bom, gente, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem o Mauro de novo aqui no canal, deixa muito like Se inscreve aí, vai lá no canal dele também Vai lá no Instagram, vai lá no TikTok dele, aliás Tem de nossa E é isso, gente, beijos Obrigado por assistir o vídeo até aqui Deixa o like, faz as coisinhas aí E beijo, já mandei beijo acho que umas quatro vezes Mas tudo bem Um beijo